Olá, eu sou Bruna Ribas e esse é o Minuto Futura. As inscrições para o FIES, o fundo de financiamento estudantil que oferece contratos para cursos de graduação em universidades privadas, estão abertos até o dia 1º de julho. As vagas são para o segundo semestre desse ano e os estudantes devem se candidatar pelo site do programa. Podem participar estudantes que fizeram o Enem a partir de 2010, que não zeraram a redação e que atingiram a média nas provas igual ou superior a 450 pontos. Estão disponíveis 150 mil vagas para todo o Brasil, sendo 50 mil com financiamento a juros zero. Para disputar uma vaga nessa modalidade, é necessário ter renda per capita mensal familiar de até 3 salários mínimos. A primeira chamada do FIES vai ser divulgada no dia 9 de julho. Fique atento e boa sorte! Para saber mais, acesse futura.org.br e até a próxima!